Boa tarde moçada, estamos aqui mais um preparo de solo no estado de Roraima Hoje nós estamos em outubro, dia 20 de outubro de 2023, aí é uma área de primeiro ano de abertura Desse risco aí da grade pra cima ali já foi feito na outra chuva que deu E hoje choveu de novo, estamos aqui pra acabar, falta bem um pedacinho pequeno aqui, a área destocada Esse aqui é o capim nativo Daí tá aqueles montes ali onde foram empurradas algumas árvores Fica em back tempo meio, mas é bem pouco Estamos aí fazendo o preparo Deixando jeito pra jogar o calcário Estão trabalhando com a grade de 32 polegadas Tá um pouco molhado, mas tem que ser assim porque senão daqui a pouco já tá seco de novo Beleza moçada? Fala moçada, beleza? Estamos aqui em Roraima Iniciamos mais um preparo de solo A área destocada esse ano Estamos cortando com a grade de 32 polegadas Aí ó, esse aqui é o capim nativo também É uma área que vai ser plantada de soja o ano que vem Alguns caimbezinhos que tinha pro meio aí que foi amontoado Mas é bem pouco Aproveitando aí que choveu ontem E hoje também choveu até na hora do almoço Uns 40 milímetros E olha aqui a terra A terra dura A terra é muito dura aqui O primeiro corte Aí depois começa a pegar umidade Nessa próxima chuva já fica mais leve pra cortar O trator tá fazendo força Pra arrastar essa grade aqui É uma grade pequena 14, 32 Mas é isso aí né O agro não pode parar Vamos continuar devagarzinho Vai dando tudo certo